E nós estamos chegando ao final de mais uma mega edição da nossa tradicional feijoada com samba de raiz ao vivo. Você está aqui nesta edição com o grupo do projeto Fiat Lux, que concluiu o legal Vinícius Gabriel. Fazendo toda a galera dançar, você está curtindo aqui, consegue ver as nossas imagens. Muita gente está aqui brilhando, brilhando, brilhando. E nós teremos a nossa próxima edição, você vai ser convidado. Vai ouvir aqui, vai ler aqui no post desse vídeo a data da nova feijoada com samba de raiz ao vivo. Aqui nós estamos chegando ao final com a busca muito de qualidade aqui desse grupo muito especial. Você vai ser avisado. Hoje é dia 6 de abril de 2019. A nossa feijoada acontece em todos os primeiros sábados do mês. E agora você vê aqui a alegria, a banda já está se divertindo, porque o horário é das 13h às 17h. Tivemos um serviço de cozinha muito especial aqui, sob o comando da Debra Alcântara, com a ajuda de vários colaboradores aqui. E agora nós somos da Cutlux, segue a gente nas redes, acompanha com a gente. Semana que vem estávamos gravando no Colombo. Curtir aí os momentos finais nesta edição aqui, muita gente vai embora. Estamos nos aproximados das 17h. E aqui é o nosso dançazinho, a gente oferecendo para você o melhor do samba de raiz. O centro do Jornal do Rio Grande, a rua eu vi o Draga. E o Rio Grande, a gente vai embora. Quem puder estaremos falando em uma roda de riqueza aberta com uma gravação de seis músicas nossas. Vem, muito bem-vindo. E não se esqueçam, sigam-nos nas nossas redes sociais. No Instagram, a rua de raiz ao vivo. Você está vendo a galera aqui já, caminhando para a saideira. Doni Bonilar. Muita coisa bacana agora com Doni Bonilar. Curte aí. Aprescer mais um pouquinho aí no final. Desta edição maravilhosa. Dessa tradicional feijoada com samba de raiz ao vivo aqui da Compasso Danças e Eventos. É um evento da Compasso para todos os montagos. Vem gente da vizinhança, alunos de dança, vêm pessoas de várias regiões do Brasil. O samba é de muita qualidade, você não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Cute um pouquinho aí. Bela tarde de sábado. Galera, todo esse divertido aqui, o ambiente super saudável, você pode curtir conosco. Fica ligado, todo o primeiro sábado do mês. É tradicional feijoada com samba de raiz da Compasso Danças e Eventos. Salve, quem disse que eu mereço saudável, quem disse que eu mereço saudável, mas quem disse que eu mereço saudável? Boa tarde de sábado. Tristeza, tristeza roubou nos meus olhos O jeito que eu não queria Magou meu coração A vida é a tua magia Afinem lá no meu peito Pra eu deixar te amar Acinzentar a minha alma Mas não cegar o olhar Afinem lá no meu peito Pra eu deixar te amar Acinzentar a minha alma Mas não cegar o olhar Saudade, amor Que saudade Que vira meu abenço Que vira meu abenço Luz era pra cair em meu peito Mas quem disse que eu te esqueço Mas quem disse que eu me encheço Saudade, amor Saudade, amor Que saudade Que vira meu abenço Que vira meu abenço O Zé Rafa Caia em meu peito Mas quem disse que eu te esqueço Mas quem disse que eu me encheço Que sonho Um abraço pra você, tudo de bom Até a próxima Vem para todos os passos